. 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 Aqui tinha um compadre meu que era filho do Chico Macié, seu Chico Macié plantava muito dirijo, e esses caboclos aqui gostavam. Todos esses caboclos que moravam aqui fumavam essa maconha que chamam maconha agora, naquele tempo era dirijo. Rapaz, eu ajudava a guana, não tinha esse negócio de proibição. Eu era muito pequeno, mas ainda cheguei a ver assim, era uma ramazinho assim, pequeno, de uma folha fina, isso era ali no Pirapitinda. O dirijo, ele não é alto não, ele é uma rama tipo rassourinha, era de solturinha de crescer. Era tão bonitinha, crescia desse tamanhinho, tinha uma sementinha, bem redondinha. Aquilo cheira, cheira, cheira. Se a gente, uma pessoa que tivesse assim, doente, com fastio, que não quisesse comer, podia ferver duas ou três folhinhas. A pessoa comia que dava gosto. Plantava em casa, para bem dizer, era planta de casa. Era a mariquinha e a liamba, era esses daí, e o dirijo que eles chamavam. Agora tinha duas qualidades, tinha baxeira e cochil. Cochil era o rabo daqueles cartuchos, esses rabos de macaco, cochil. Aquilo que era o tal de cochil, aquele que era o bonitinho. Aquilo se tirava o dia para fumar, uma noite, vamos dizer assim, dia de sábado para domingo, eu montuava aqueles velhos no terreiro, fazia aquela roda e iam fumar. Passava a noite todo dia fumando. E eu sei ver, era alegria deles, não via bagunça, não via coisa nenhuma, era só a risada deles lá, e que era só o que mandou o dia, a noite todinha. Ela é uma diversão. O cara pode fazer um cigarro no seu trabalho, vai trabalhar descansadamente, quando pensa que é 10 horas, 11 horas, 1 hora da tarde, que seja, está bem trabalhando tranquilamente. Pescaria, paciência. Mas olha, eu digo mesmo, naquele tempo, nós ainda cansemos de plantar, mas a gente plantava, não era para vender assim como vendia agora, né. A gente plantava 3, 4 alves, sabe que a gente vendia para comprar peixe, levava, trazia para o pessoal daqui, né. Tinha uns caboclo aqui que era velhinho, já estavam idosos, já gostavam dessa. Ele ia lá comprar 4, 5 cigarros para puxar tucunaré para vender, para comprar aquele dirijo, mas era só para se desvestir, né. E o começo de vendia era muito, porque eles faziam, eles apanhavam o dirijo e botavam assim nessas folhas de bananeiro, enrolavam, né, amarravam e faziam aqueles pacotinhos desse tamanho assim para vender. E meu pai já dizia assim, ele fumava, por exemplo, ele ia embora para pescar, assim para o rio, chegava lá, topava um pirarucu, às vezes ele parava a canoa e boiava lá. Ele tornava a boia e ele voltava para trás, porque ele usava um bocó assim, que chamava uru, esse de cu ele fazia. Aí ele ia para trás, chegava lá, ele fazia o cigarro dele, do dirijo, fazia um de tabaco, amarrado a canoa dele lá para trás. Aí ele armava a haste, botava aquilo na coxa, ele ia fumar. Tabaco e eu dirijo. Eles queriam para dar paciência para a pessoa pegar o peixe e trabalhar no cigarro, na roça, fazer roçado, fazer essas coisas assim. Tinha um pau chamado Tavarix, eles cortavam aquela casca lá em cima e já entrou no pé dele. Aí eles cortavam aqui embaixo e eles iam bater. Iam bater com o cacete estendinho aqui. Aí ele abria, ele abria e ficava igual um papel. Botavam no sol, enxugava, mas ficava um papelinho mesmo. Fazia assim a roda, como está aqui, olha. Aí começava daqui. Isso aqui era a cabeça de piarucu. E aí começava, né? Dava pra esse daqui. A cabeça de tamba aqui. Isso aqui é Corimantá. E aí ia dizendo o nome dos peixes tudinhos, né? Até chegar aqui de novo. Aquilo chegava com fumaça assim. Ele instalava aquela semente, né? E assim ia rodar. É desse tamanhozinho, fazia assim, olha. Escombrimentazinho aqui, olha. Fazia cigarro grande, pequeno. Cadê o Dega? Já sabia. Cadê o Dega? E ele tá aí, rapaz. Aí eles falavam aquele Dega mesmo. Eu dirijo com o tabaco. O cigarro de tabaco era um e o do dirijo era outro, compreendeu? Aí eles acendiam aqui. Aquilo ia de um por um, fumando. Tomava, chega a puxar a rosa. Cadê o Dega? Tá aqui. Aí eles dava um pra um. Aí eu dirijo na frente e o tabaco atrás. Até a fim da roda. E aí eles achavam graça. Só dava pra graça, né? Dava graça. E aí brincavam, passavam a noite naquilo. Mas aquilo quando esfumavam uns dez cigarros daqui, eles começavam a rir. Aqui ele tem uma semente, né? Quando eles puxavam assim, ele fazia... Puta, meu irmão, o Dega tá bom, rapaz. Pega aí. É assim que eles fumaram. Aí eu fui passando, eles estavam naquela rodada e eu sentei lá. Pega, pega aqui. Não, pega. E aí eu peguei o cigarro, uma tragadinha só mesmo. Fiquei lá sentado. Aí você apagava. Aí eu cheguei lá em casa, meu sogro tava comendo lá um roelos, né? Assim, eu entrei. E aquele negócio deu na cabeça. Fiquei lá no pote, queria beber água e meti a cabeça dentro do pote. Espelejando. Pelejando lá pra meter a cabeça no pote, né? E o setor doido disse. Mas pra o que é que tu tens, Zé? Eu não sei, vai me der um negócio aqui. Eu quero meter a cabeça dentro do pote aqui. Dizendo aí, rapaz, tu não fumou lá com os homens? Digo, eu fumei lá. Digo, rapaz, faz uma água de açúcar aí. Aí eu pude, botei um bocadinho também. Pude também. Foi rápido. Depois fiquei triste. Não quis comer, não quis nada. Não bebeu água, não. Fiquei pensando, né? O rapaz comeu o negócio. Dava aquela dor, me incidem no joelho, que não dava, não tinha tato pra levantar. Aí eles tomavam um dos copos de água doce, passaram. O remédio dele era açúcar. O senhor já fumou de lixo? Eu já fumei. O que é que o senhor sentia? Nada. O senhor era fraco. Isso aí era o velho hábito, o costume dos indígenas, era o tabaco dos índios. Hoje não se pode mais, os índios não podem mais usar isso aí porque é improibido. Deus defende, se souber um que esteja fumando, poderá ser preso, executado pela lei. Naquele tempo não existia essa improibição, era liberto. De 50 pra lá parece que acabou. Por aqui, compreendo. Não plantaram mais, aqui plantavam muito. Aí foi o tempo que eu tinha bem aí assim. Agora, se você é campo, estava tudo aqui assim. Quando me passei logo pra cá, estava aqui assim. Aí o capitão, aqui o capitão Amaro disse assim. Disse, Damasi, eu vim aqui contigo. Eu soube que tu tem uma maconha. Quero que tu não me nega, ele disse pra mim. Eu digo, tenho. Eu soube que tu tem porque vocês andam fumando. Eu já tenho prova, ele disse que aqui pro lado de baixo, estão fumando e aqui junto contigo. Quero que tu não vai me enganar, ele disse. Ele disse, olha. Eu tenho a ordem do capitão, que veio lá do posto Barbosa, que aqui agora nós vamos acabar com o negócio da maconha aqui. Se tu não acabar, ele disse, você vai ser retirado daqui da terra indígena. Cheguei lá, arranquei tudinho. Acabou porque ele disse que fazia mal, né? Daqui foi o chefe da funalha mesmo. Acabou com os caboclos. Eles falaram lá com os caboclos, os caboclos deixaram de pintar. Porque disseram que não prestava, que prejudicava muito isso. Aí eles foram deixando. Aí a cachaça ficou no lugar. Pois assim mesmo era o direito. Sou rodo de Meirelles, dirijo. A saia custa dinheiro, o dinheiro custa ganhar. Poratinha na barreirinha, ai não deixe a saia barrer. Poratinha na barreirinha, ai não deixe a saia barrer. A saia custa dinheiro, o dinheiro custa ganhar. A saia custa dinheiro, o dinheiro custa ganhar. Poratinha na barreirinha, ai não deixe a saia barrer. Poratinha na barreirinha, ai não deixe a saia barrer. A saia custa dinheiro, o dinheiro custa ganhar. Poratinha na barreirinha, ai não deixe a saia barrer. Poratinha na barreirinha, ai não deixe a saia barrer. Obrigado.